Que a gente tem três pontos de habilidade que todo desenvolvedor tem que ter. Segura essa. Programação. Você tem que saber código, você tem que saber programar. Mas esse é o primeiro pilar, é a base. Não que você tenha que ser um expert em código, mas você tem que saber desenvolver um projeto. Marketing digital. Que é muito importante. Mas o marketing que a gente fala é você gerar tráfego. Mas o mais importante de todos eles, e você precisa dos dois para ter esse terceiro, é a estratégia. É o desenvolvimento estratégico. É você saber... Desculpa. É você saber rastrear, saber traquear, saber aonde que o teu lead tem que passar para poder chegar até o objetivo daquela campanha. E aí vem tudo que conecta esses três passos. É você saber diagnosticar o problema. O teu cliente, cara, ele não te procura porque ele quer um site. O teu cliente não te procura porque ele quer um projeto. O teu cliente te procura porque ele tem uma dor. Ele precisa vender mais, ele precisa de mais clientes, ele precisa prospectar outros clientes. Quando você desenvolve um projeto, você não tem que pensar e, puta, eu vou fazer um puta sistema de contas a pagar e receber. Sim. Não, cara. O foco é resolver o problema, é organizar as contas das pessoas. As pessoas têm esse problema. O desenvolvedor, ele é um cara que ele está aqui para resolver a dor das pessoas, utilizando tecnologia para isso. Se você tem só o desenvolvedor, você já vai conseguir fazer isso muito bem. Mas quando você agrega isso aos três pilares, ou seja, você é um desenvolvedor, você é um profissional de marketing, você entende as estratégias, você completa o ciclo. E aí você consegue gerar resultado e escalar esse resultado. É basicamente isso. Então, vamos lá.